Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de Far Cry 6 Como vocês sabem a Ubisoft me convidou faz um tempo pra eu jogar, né, até eu e vários youtubers, né, a galera produziu bastante conteúdo E a Ubisoft me chamou pra uma sessão, mano, grandaça de gravação, né, a gente pôde jogar por algumas horitas aí o Far Cry E, mano, nessas horas deu pra fazer bastante coisa e deu pra gravar bastante conteúdo, o vídeo que eu optei por postar primeiro foi daquela missão Porque se você não viu tá aí no canal, vou tentar lembrar de colocar esse card, se eu esquecer me perdoem, mas é só dar uma olhadinha aí no canal Que eu coloquei uma missão que lembrou bastante as missões do... aliás, a missão do Far Cry 3, aquela missão de queimar a plantação de maconha, né Vocês lembram? A gente queimava, tocava Skrillex e agora nesse Far Cry a gente tem, né, essa missão que a gente, pra dar um golpe aí no governo A gente queima uma plantação de tabaco, né, e enquanto isso vai tocando uma música irada aí, que caso você não tenha visto o vídeo Não queira ver por causa de spoilers, eu não vou falar, mas dá uma olhadinha lá que é bem legal E eu achei que tem uma vibe bem legal do Far Cry 3, e eu achei esse jogo num geral bem legal, né A gente teve, obviamente, o pessoal sempre reclama bastante de alguns pontos do Far Cry A galera, a real é que a galera gosta muito de Far Cry, né E aí quando as pessoas gostam muito de algo, elas reclamam quando as coisas não agradam, né, necessariamente Não atendem aquela expectativa que elas criaram E mano, é normal, faz parte, né, as reclamações do Far Cry aí Não tá ninguém certo, ninguém errado De fato, é óbvio que eu tenho pontos a reclamar já desde esse primeiro beta Mas pra ser bem honesto é pouco, né, é muito difícil a gente avaliar o jogo Quando a gente joga poucas horas num período fechado Com uma gestão boa, né, então a gente acaba não lidando muito com problemas Eu mesmo não tive bugs, né, a galera Eles sempre avisam, ó, é uma versão de teste Talvez não bugs, eu não tive nenhum, velho Eu joguei tranquilão, minhas três horinhas e pouco Tipo, é óbvio que se você vai ver o vídeo, você vai prestar atenção talvez em cantos que eu não prestei Vai ter um negócio varando e tal Aí eu mesmo jogando, eu não percebi nada Então a minha experiência no geral foi muito positiva com o game, certo? Além disso, hoje nesse vídeo que eu tô enrolando pra caramba pra falar Enquanto vocês tão vendo eu mexer no arsenal aí Eu vou conversar um pouquinho sobre as armas do game Sim, porque a nossa demo, a nossa demonstração, ela foi dividida meio que em três etapas Primeiro a gente jogou na ilha tutorial Naquela primeira ilha, a ilha é nível 1, 2 Acho que era nível 1 a 3, se não me engano Tinha uma caçada pra fazer de um super javali Tinha algumas coisinhas pra fazer naquela primeira ilha E essa primeira ilha a gente aproveitou pra aprender o jogo A nossa segunda etapa do gameplay era aí onde eu tô agora Que é quando a gente sai da ilha de tutorial e vai pra ilha principal do jogo A grande ilha, né, o grande cenário do jogo Que é muito grande Se você ficar até o final, você vai ver uma cena linda Que vai mostrar todo o espaço explorável Tipo, coisa que eu gosto muito em games E aí vocês... E aí a gente é levado pra essa ilha E aí o Ubisoft preparou um monte de arma pra gente Então eu tava meio que escolhendo as melhores armas pra gente fazer essa exploração E a terceira etapa foi uma gameplay no multiplayer E o game foi todo pensado pra jogar também em duas pessoas cooperativo O que é bem legal É uma experiência bem bacana Eu me diverti bastante jogando em duo Mas... Mas enfim, aí vai do estilo de cada um, né Se você vai querer jogar em duo Se você vai querer... Tem pessoal que não gosta dos parceiros Eu, nesse momento Eu não sei se já tava jogando Ou ainda não tava jogando com o Chorizo O cachorrinho lá, fofo demais, né Então vocês vão ver ele fazendo algumas coisinhas Aí nessa invasão de base, né Então eu tava invadindo uma base aí da FND E essa base a gente ia limpar ela E aí ela vira um checkpoint pra gente, né Pra nossa galera e tudo mais Tem spawn de carro Esse tipo de coisa que a gente, dentro desse universo de Far Cry Agora tá muito presente, né Essa paradinha a gente chama helicóptero e tal Certo Eu tava aí, obviamente, testando ferramentas E eu ia testar armas Testando ferramentas no sentido de que Você, obviamente, como sempre, né Que nem a gente ia no Far Cry Aí, é o Chorizo Chorizo! Olha! Você pode fazer carinho no Chorizo! Ai, que bonitinho! Enfim Então a gente ia fazer aí a invasão Eu selecionei meu inventário Vocês podem ver que no canto ali Na letra V no teclado A primeira parte da gameplay eu fiz no controle Eu tive um problema pra sincar meu teclado Com o jogo, né Até porque a gente joga por streaming Eu não jogo com o jogo na minha máquina E aí nessa segunda etapa Funcionou bem meu mouse e teclado Então eu pude testar um pouco melhor Essa função Aí eu tô personalizando o carro Como vocês podem ver A gente tem algumas opções Tipo, colocar arma Decorar painel E tudo mais O que é bem legal também Né? É o tipo de coisa que a gente gosta bastante Dentro de um game A gente personalizar a nossa experiência Enfim Eu já tinha falado no outro vídeo Mas não custa falar nesse aqui Ah, mas antes de eu falar Deixa eu falar Se você quiser mais vídeos de Far Cry 6 Eu tenho mais conteúdo Tá? Eu tenho conteúdo Fazendo uns 2, 3 videozinhos ainda Sem spoiler Mostrando um pouco da exploração Se você quiser Deixa um like Neste vídeo É muito importante Comenta aí Tá? Pô, ajuda Nossa, mano Pô, ajuda tanto Vocês não tão ligado Como o like tá ajudando Como tá contando Então Por obsequio Dê like nesse vídeo Se você quiser mais Tá bom? Bom E um comentáriozinho também Sempre vai bem Né? Uma engajadinha Mas vamos lá Eu já tinha falado no outro vídeo Mas vale a pena eu explicar novamente O Far Cry Eles tiraram aquelas mecânicas de RPG Né? Que você Ah, pra você encarar esse cara aqui Você precisa estar no nível 16 Que eu realmente Eu também não era muito fã E eles substituíram por tipos de munição Mas, Patife Tipos de munição? Como assim? É isso mesmo Tipos de munição Que você pode Que você tem que utilizar Pra ter vantagem em cima Mano Um sisteminha muito básico De Joaquim Po Eu acho que algumas pessoas vão gostar muito Outras pessoas não vão gostar tanto Mas uma parada que me obrigou a fazer Era pensar as minhas armas De uma maneira que as minhas munições Fossem variadas, velho Sim Então, pra variar essas minhas munições Eu tive que montar um inventário Pensando nisso Então você pode escolher Três armas principais E uma arma curta A arma curta nesse ponto Vai consequentemente ser bastante utilizada Porque, como vocês estão vendo aí Eu tava dando uma boa olhada Nas munições E a Ubisoft deu Nesse momento aí Bastante recurso pra gente Pra fabricar esses upgrades das armas Porque as munições Elas são upgrades das armas A partir do momento que você faz O upgrade da arma Você vai encontrar as munições Daquele tipo pra arma E vai ficar tudo Sua Não é um negócio Ah, eu preciso achar A munição antipessoal Não Você pode encontrar a munição Qualquer munição Desde que a arma Esteja adaptada Pra aquele tipo de munição Certo? Vocês podem dar uma olhadinha aí A questão de áudio Se liga, tá bem satisfatória E a organização do inventário Muito boa também Além de personalização Como vocês estão podendo ver Enfim Beleza Tava aí na gameplay Arrumando as coisinhas Personalizando Eu queria testar silenciadores Eu gosto Testando chaveirinhos Outros tipos de armas Eu gosto de Quando eu jogo single player Eu gosto de De armas de single shot Fortes, sabe? Eu gosto de derrubar os caras Em um, dois tiros No máximo Me agradam um pouco mais Na gameplay Então Vocês vão ver que é um estilo de arma Que eu acabei escolhendo Bastante aí Mas sempre priorizando Ter variedade de munição Certo? Como eu falei Isso vai entrar na sua estratégia do game Você montar um inventário De acordo com os inimigos Que você vai encontrar E eu acho que o ideal é isso É a gente ter Porque, mano Também é meio osso Tipo, vocês viram Durante o gameplay Que uma das minhas armas É muito forte Inclusive eu acho Que é essa aí Que eu tô arrumando agora Se não me engano É ela mesmo Eu acho Ah, os attachments O visual dos attachments É bem legal Porque você passa por attachments É... Meio caseiro, né? Uns negócios meio porcão Aí você vai pra attachments De verdade Militares Coisas que você encontra Nos seus inimigos E os últimos Os melhores attachments São novamente attachments caseiros São feitos Com materiais improvisados Então, tipo O primeiro silenciador É uma lata Aí os silenciadores Do meio Pro fim do jogo São silenciadores de verdade De armas mesmo E os últimos Silenciadores melhores De novo Voltam a ser latas Mas latas maiores E mais bonitas Que nem vocês estão vendo aí Achei isso Uma ideia legal Um detalhe legal Sabe? É meio que Pô, acho que é mais a cara do jogo O attachment bom Ser um attachment improvisado É mais visual mesmo E lembrando também Que quando você Mexe na arma Você também Enfrenta Algum Tem pontos positivos E pontos negativos Então, por exemplo O silenciador Ele esquenta E quando ele esquenta Você 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 não pode atirar Com aquela arma Até ele esfriar Literalmente ele queima Então Quanto melhor Mais tempo ele demora Enfim E aí a gente vai pra invasão Como eu tava falando pra vocês As armas É A parte legal Dessa parada das munições É isso Tipo, você vai precisar pensar No seu inventário De uma maneira criativa Pra você ter Amplitude de combate Então você conseguir pegar Os caras de distância Média, longa e curta De distância Com os tipos de munição Variadas Então Por um lado Isso é bem legal Por outro Pode ser um problema Dependendo do Porque porra Às vezes a gente só queria Que a sniper matasse Todos os caras Tá ligado? A gente não quer Beleza Matar metade dos caras Na sniper E de alta metade Eu precisar usar Uma arma curta Então eu vou ter que me aproximar E mudar a minha É A minha A minha Meu approach Nesse ataque Nossa, eu tô muito falando Isso aqui, né? A gente vai mudar Nosso estilo de aproximação No ataque aí Eu acho que É meio complicado Né? Aí é justinho de mira básico Eu não gosto de holding Então eu tava procurando O toggle Né? Que você clica E a mira fica Ahn E é o tipo de coisa Que eu sou chato Pra jogar Eu tenho que arrumar Senão eu não consigo Mas enfim, manos E aí Começamos a brincadeira Começamos a gameplay Eu tava testando Como vocês podem ver O recoil da arma É algo que importa Inclusive Uma coisa que eu Me questionei Nesse momento aí Era o multiplayer O Fortnite sempre tem Um multiplayerzinho Eu acho que a galera Nunca joga muito Eu já joguei Cheguei a jogar Acho que foi no 4 Acho que eu joguei um pouco mais Tinha uma opção de criar mapas A galera fazia uns mapas Meio loucos Tinha uma guerra de pá Você ficava remessando pá E... E nesse aí Vocês estão vendo Que eu tô testando a munição Nos caras, né? Eu tô marcando eles Com o celular Pra ver eles através da parede Tipo o gadget Papelão Mas esses caras Eu tô conseguindo matar eles Com um tirinho na cabeça Silenciado e tudo mais Tá sendo bem legal Até que você enfrente os caras Que dancam a sua munição E aí o bagulho Dá uma miada Mas enfim Vocês vão ver que A frente de vídeo A mecânica tá até que boa No último vídeo Eu tive bastante comentário Do pessoal falando Que os NPCs Parecerem meio burros Então os NPCs Tão na sua frente Não atiram Então enfim Talvez tenha a ver Até com a dificuldade do game Eu não posso garantir Pra vocês Naquela missão Também era a etapa tutorial Sabe? Eu não sei até onde eles vão De fato se preocupar Com a dificuldade E a inteligência artificial Do Far Cry Ela não é um exemplo Mas eu nunca tive problemas Com ela Então se os NPCs Fizerem o básico E eu morro Mano Eu lembro de morrer Até que bem Assim no Far Cry Tá ligado? Tipo Chega um momento do jogo Que você tem bastante equipamento Que a coisa fica um pouco melhor Mas eu lembro de sofrer um pouco Sabe? Enfim O pessoal falou bastante Mano Tem bastante comentário No meu último vídeo Falando sobre os NPCs Sobre a inteligência artificial Não parecer muito refinada É... Eu olhei Eu assisti o vídeo Eu não tinha prestado atenção nisso Pra ser honesto Eu tava mano Envolvidão com a parada da moça Com a mesma coisa Mas é fato Tá esquisito Sabe? De todo jeito É... Aí a partir desse momento Que eu começo a pegar as coisas E avançar E vocês vão ver que o jogo Até parece um pouco fácil Tipo Eu vou trombando um inimigo De cada vez Eles são meio lentos E talvez de fato A dificuldade seja um fator A se questionar aí Nesse game E pior é que Eu acho que mano As empresas hoje em dia Elas lutam muito É... Pra... Pra equilibrar a dificuldade Em que sentido Eu acho que só colocar Tipo Pra você tomar menos dano E os caras Mandar mais tiro Enfim Relativo Eu tenho uma missão Que é uma missão Que essa é um pouquinho da história Que é a última missão Da Ilha Tutorial E eu posso até postar ela Ela foi uma missão Que eu sofri bastante Assim Ela foi bem difícil Eu tava jogando no controle Né? Parte do meu sofrimento Vem dali Mas... Mas além disso É porque eu acho que É... A missão é meio que desequilibrada Assim A hora que os NPCs focam em você O que pega O que conta mesmo É tipo assim A cada... Tipo Na dificuldade que eu tava A cada cinco tiros Um eles acertavam com certeza Sabe? Eu acho que a questão De aumentar a dificuldade Deve influenciar muito nisso Cada menos tiros que o cara dá Com certeza ele vai acertar alguns E não foi agradável É... A dificuldade Quando ela... Quando ela... Quando a missão ficou um pouco mais difícil O jogo ficou menos divertido Ficou mais frustrante a dificuldade Assim Porque eu tinha que fazer algumas coisas Algumas movimentações Que eles funcionavam muito bem Eu jogo muito né Eu consegui derrubar o helicóptero Um pouco rápido demais E dependendo da área que você tá Você não pode simplesmente sair voando Porque eles tem uns mecanismos de... 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 Ante coisa voadora né Então você tem que limpar a área Pra você poder sobrevoar aquela área Se não os bagulho atira missão Ou você tem que voar muito baixo Mas enfim manos É... Essa gameplay aí de fundinho pra vocês né Enquanto a gente vai trocando uma ideia Das minhas impressões gerais do game É... Como eu falei Eu realmente acredito que a Ubisoft Tem um bom jogo em mãos É... Esse tipo de detalhe Que nem vocês falam Da inteligência artificial Da jogabilidade das armas É uma preocupação É... Porque é o que pode estragar Um pouco da experiência Eu tenho certeza Que na questão de história E ambientação As coisas vão ser bem funcionais Sabe? É... Como vocês podem ver aí Eu terminei de limpar a base né Com um bala... Aquela balinha na cabeça Essa digna de Quer outra E de novo né Quando a gente chega nesses testes A gente... Oficialmente a gente não... É... Apesar de toda a estrutura Que eles não querem animal É... A gente não tá acostumado com o jogo A gente tá acostumado com a arma A gente quer experimentar Ao mesmo tempo que a gente tem É... Um certo objetivo a cumprir né Então eu tenho que produzir conteúdo Quero testar a arma Então assim Tem muitos fatores Que influenciam nessa gameplay Pra ela não ser excepcional É... Mas mano Funcionou Funcionou bem E como vocês podem ver Tipo De fato Parece fácil E mano E... 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 Vocês ativaram isso na minha cabeça Conforme vocês foram comentando Eu não sei Eu acho que a Ubi consegue Colocar é... É... As coisas no lugar Saca? Eu acho que eles conseguem É... Montar uma inteligência artificial Pelo menos níveis de dificuldade Que... Que... Que ampliem O nosso... A nossa necessidade De pensar bem No repertório de armas Porque mano É... A parte da resistência de balas Dos caras Quando você não usa a bala certa É um negócio complicado de lidar E... Conforme você... É... Vai enfrentar isso Se o seu inimigo tiver Acertando mais tiros em você E você precisar colocar O seu tempo de resposta É mais curto né Você vai ter um... Você tem um limite De tempo de resposta E... Então eu acho que é um negócio Pra... Que enfim Que é óbvio que a gente tem que conversar É óbvio que a gente tem que criticar Durante a minha gameplay Não influenciou muito Essa questão da dificuldade Mas conforme vocês falaram E eu mesmo fui assistindo Eu realmente percebi que Que talvez é... A dificuldade que tivesse setada De novo É um teste É um beta Não tem como ter uma resposta final Mas... Mas de fato É... Talvez a gente precise Jogar ou numa dificuldade Mais alta Ou enfim Talvez a Ubi precise afinar Um pouquinho a inteligência artificial Do game Que de novo Enquanto eu tava jogando Não me incomodou Sabe? Então acho que é... Mano São coisas que a gente conversa São coisas que a gente vê E eu acho que a proposta De aventura do game É... Tá sendo bem legal De maneira geral Né? Como vocês veem Quando a gente domina a base Ela começa a ser habitada Né? Pelas pessoas É... Da nossa força aí De resistência A gente começa a ter Spawn de algumas coisas O carro você pode chamar Em qualquer lugar Tá? Você não precisa Necessariamente spawnar o carro aí Você pode chamar o carro Na rua E ver um brother E traz o carro pra você Mas os helicópteros E aviões Pelo menos até onde eu joguei Você tinha que... Que estar na base E fazer o spawn Do veículo Aí na... No ponto correto E voar ainda assim Não era muito fácil Porque tinha essa questão Que eu falei pra vocês Do... Do ambiente Ter um negócio de misto Acho que nessa... Ai ó Espaço aéreo interditado Você vê no que aparece ali? Os canhões antiaéreos Estão ali Então tipo Você tem que... Olha aí ó E aí ó Subir Ele avisa E aí ele começa a tomar Micelado Eu queria dar uma voada Mostrar um pouco do ambiente Pra vocês Tá pra ir lá Muito bonito né? E bem burro eu Jogando de estraidão Obviamente Acabei morrendo O que não é tão problema mesmo Porque depois disso aí A gente ia ter o intervalo Pra... Pra jogar co-op Né? E aí eu parei nesse... Daqui a pouquinho Vocês vão ver que eu vou parar ali Eu deixei numa paisagem bonita Parei e eu fui almoçar Mas enfim E o nosso vídeo tá chegando aí Perto do fim Como eu falei Eu tenho mais conteúdo bruto De Far Cry 6 Se vocês quiserem Então Essa é isso Não esqueça de comentar aí Caso você queira ver mais Deixar o seu like Se vocês falam Não Pati Guarda pro jogo Eu guardo pro jogo A gente conversa No lançamento do Far Cry Né? Obviamente vai ter Pati Flix Eu zerei todos os Far Crys Aqui no canal E não vai ser este Que eu iria deixar de zerar Né? Bebeza Vai ser bem legal Jogar Far Cry junto De vocês Estou muito ansioso E esse como eu falei É o ângulo que eu procurei Pra... Para... Para mirar Né? Eu tava aí testando coisinhas Testando mira Vocês podem ver que a arma agora Tem mira híbrida Né? Então é bem legal o fato De que eu posso Podia puxar o Iron Sight E a mirinha... A mirinha digital E é aquilo que eu falei Pra vocês Você vai precisar montar Um inventário Que te dê um range maior Então esse é o tipo De função que eu acho Que faz a diferença E mano Quem sabe Quem sabe Um multiplayerzinho Do Far Cry Não seja um negócio Não seja uma realidade Né? E desculpem pelo Buddy Tá latindo Ele tá meio bravo Né? Buddyzinho Olha a F.E. também Né velho É o Chorizo aí O Chorizo conquistando corações Aí o Buddy fica bravo mesmo Né? Mas enfim Manos É... Agora daqui a pouquinho Eu já vou chegar aí Pra minha vista Incrível É legal a gente pensar Que tudo isso aí Que eu vou mostrar agora Pra vocês É jogável Ou seja Bastante coisa pra explorar Bastante coisa pra mostrar E num universo Uma gameplay mano Gostosa Um jogo fluido É... Vamos ver Vamos ver esses detalhes Que a gente andou comentando aí Mas como vocês podem ver A coisa está bonitinha Olha o Chorizo Olha o Chorizo Foi aproveitar a vista Olha o T-Neném Né? Oh meu Deus do céu Ó Então é isso mano Espero que tenham gostado Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Pra muito mais conteúdo E mandar um comentáriozinho O like é importante Empurrar Deixa de dar like É nóis Tamo junto Só vamos Que a semana é longa Esse dia 7 agora Amanhã Nossa coisa pra caralho Você é louco Vambora É nóis mano Um beijo Bom dia Tamo junto E tchau 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 Tchau